23 de outubro de 2014 As injustiças, aliás, as injúrias que vierem fazer contra ti, meu filho, pode considerar que é a mim que vem fazendo, porque junto estou e eu não suporto ver pessoas julgar antes de mim. Na maior delicadeza eu tratei os meus próprios inimigos quando foram para me prender. Não levantei a mão para nenhum deles. Pedro é que sacou da espada e cortou a orelha de mal, mas tão logo de volta eu pus. João capítulo 18, versículo 10 Quero que assim seja contigo, meu filho. Que ninguém venha a tocar em ti. Tudo que já é meu, ninguém pode me tirar. A justiça já está sendo feita. Sei quem é a pessoa, uma por uma, que já não mais me reconhece e nem mais vem me obedecendo. No dia do juízo final, muitos irão ver quem são essas pessoas que por detrás de suas máscaras se escondem de mim. Mas não sabendo que podem estar aonde quiserem, posso ver tudo e todos esses serão condenados. Por ventura, alguém gosta de ser roubado? Pois o mesmo vem acontecendo comigo. O diabo rouba milhares e milhares de pessoas de mim, fazendo-se de bonzinho. E esse é aquele que junto esteve comigo até no momento em que por um beijo veio a me trair. Não vejo mais nada para que eu tenha piedade desses que querem ser o dono do mundo. Em geral, vejam poucas famílias que ainda vêm me respeitando, mas o restante ainda continua não acreditando nessas santas palavras. Se uma dessas pessoas soubesse o que neste livro está escrito, jamais faria a vontade do diabo, por não crer que és, meu filho, um enviado meu. Não posso abrir as mãos para esses. A justiça dos homens é uma. E a minha já é outra. Toda maldade que vem se ajuntando no meio, não estou. Quero sim. Justiça para comigo. Fazendo de tudo que pode me dar. E é o que eu quero. É um coração bondoso e piedoso para ter o direito de passar para esta vida que não terá mais fim. promessa essa que tão logo será cumprida. Jesus e Pedro II. É, os avisos são constantes, não é, gente? Os avisos são constantes. Há muito tempo atrás, não sei se vocês vêm acompanhando, eles sempre diziam não estrague a água, não estrague, economize o que pode. e vim dizendo há muito tempo, não é? Eu sempre escutando isso. Mas por que? Por que que agora economizar a água sempre teve e sempre terá? Mas aí agora nós estamos vendo que muito quer o água, não tem. E é assim como Jesus está dizendo, não é? A justiça dos homens é uma e a minha é outra. Toda maldade que vem se juntando no meio, não estou. Por isso que essas grandes cidades agora estão... Você imagina? Você imagina que fazer uma comida e não ter água? Se fosse lá mil, dez mil pessoas, mais milhões, se levantassem uma gota d'água? Será que não tem um? Porque da minha pessoa eles não esperam nada. Não tem um lá que seja religioso, que possa dizer isso é a injustiça que estão fazendo com Deus. não tem ninguém lá, não é? Nenhum membro da igreja não fala nada disso. E isso aí é que vem acontecendo como agora o o padre Romulo leu aí, não é? É pai contra os filhos, filhos contra os pais, sogra contra sua nora, irmão contra outro. É o que está ocorrendo na família, não é? Diz ele, tira essa máscara e eu te direi porque tu pensa que eu não sei, e sei tudo, ele sabe tudo. E é através, a pessoa quer se esconder, não tem lugar na terra, não existe lugar para se esconder da presença de Deus. O momento que nós estamos vendo é o momento que não podemos desperdiçar nada, gente. Conversa afiada, não deve ter. blá, 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 isso não existe. É falar mais no amor, na união, é perdoar. É uma conversa assim, tem que ser assim amigável, sem crítica, sem nada, para ver se podemos ter pelo menos um pouco de paz para esperar Jesus, não é? Não é com espada, não é com guerra, não é com grito, não é com briga que possa esperar Jesus. O que nós devemos fazer é o que ele nos pediu, esteja constantemente em oração, porque tu não sabes qual é a hora, nem o momento, porque se soubesse de madrugada que o ladrão viria, ficava acordado. Aconteceu comigo isso lá em casa? Aconteceu isso, filho, a mulher deve estar de prova. Eu estava em oração, e Jesus me disse, esteja, a noite esteja acordado, faça tudo o possível ficar acordado, pelo menos um, ainda falei, pelo menos um, não vão ver se ficamos acordados. Agora, ninguém ligou, todo mundo pegou no sono, no outro dia de manhã, que eu me acordei, o ladrão já tinha levado de seradeira, engradado de bebida, levou tudo. Aí, para você ver, o que ele fala, cumpre-se. E nós não ligamos para aquilo ali, não é que ligamos, a gente sempre cansado. Os filhos, quando dormem, não se acordam de jeito nenhum. E no outro dia de manhã, que eu vi, bem que Jesus falou ontem, e assim é que ele diz, esteja prevenido, porque não sabeis a hora. É bom que a gente comece a compreender. As conversas devem ser sempre mais amigáveis, sem problema, mas de nada, nada, para que a presença de Deus está sempre no nosso coração. Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e a Virgem Maria junto. Com a permissão deles, eu vos abençoe todo que estou aqui presente e lá fora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.